Fala, rapaziada! Estamos aqui pra mais um videozinho no nosso estúdio maravilhoso e com a nossa equipe maravilhosa. E aí, rapaziada? Preparados pra mais um videozinho brabo? Sempre. Segue o fluxo e bora. Eu quero saber se vocês estão animados, porque hoje é sem muita enrolaçãozinha, não vai ter muito joguinho, é basicamente prenda e acabou. Estamos num cenário bonitinho, tudo na moralzinho, e ali atrás tem uns cartaz com os números ali tudo direitinho, e cada cartaz tem uma prenda ou um desafiozinho. Vou me lascar também. Porém, como eu estou aqui com as colinhas, né, de cada prenda, eles vão escolher a prenda pra mim quando for a minha vez, beleza? Bora que bora, que vocês vão ver na dinâmica do vídeo e vem com a gente. Bora! Vamos começar então, rapaziada. Vamos tirar dois ou um aqui pra tirar a diferença e vamos ver quem vai ser o primeiro a começar a cair nas prendas. Pode começar. Dois ou um. Ô, calma. Sem pânico. Nine, saiu. Saiu o primeiro, começou, se quebrou. Vou começar? Você vai começar. Agora, tira empopar entre vocês pra ver quem vai ser a próxima. Ímpar. Quanto que deu? Seis. Eu era quem? Eu já esqueci. Ímpar e eu era par. Não, ela ganhou, ela é a última, você é a segunda. Então, ok. Beleza? Então, vamos começar, rapaziada. A Ninão foi o primeiro selecionado a pegar a prenda. Então, vamos sentar aí, né, gente? Pode ficar à vontade, sentadinho, até pra aparecer melhor os cartazes aí. Temos o número de 1 a 12. Nino, já escolhe o número aí de 1 a 12. Cara, como eu sou o Nine Next, eu vou escolher o número 9, entendeu? Número 9. Vou começar. Pô, acho que é boa. Você terá que dar uma mesada justa pra cada participante, como se fossem seus filhos. Olha, eu quero que vocês falam da Larissa Manoela não, Fih. Me dá mais dinheiro. A gente chegou num acordo aqui. A gente não. Não, a gente conversou no backstage aqui. Fala aí, Fih. Você vai mandar pra nós? Como é vocês duas, entendeu? Não, pra cada uma. Não. Individualmente, pra cada. Não, tudo bem. Sim. Mas eu pensei num montante, certo? 2K, 1.000 pra cada uma. Ô, tá bom. Forte, forte. Forte. Generoso. Arrancamos o 9 aqui, porque já foi escolhido. Então, vamos para o próximo. Então, bora, galera. Ninão já caiu no Pix. Daqui a pouco ele manda o Pix pras meninas aí, porque eu sou lá dele, né? Naqueles Pix. Alemês, agora você. Já escolhe um número. Vou no 3. 3? 3. Você quer mudar a sua escolha? Já arrancou. Não pode mudar mais. Número 3. Limpeza do salão. Cera no nariz com palito. Cera depilatória no nariz pra arrancar cabelo. Arranca tudo, não arranca o nariz fora. Galera, vamos lá. Alemês pegou depilação nasal. Raja, faz a boa aqui pra gente. Sabia que eu já fiz isso antes. É desagradável. Pra quem depila ou pra quem tá sendo depilado? Mano, te ver. É desagradável, mas tipo, não dói. Ô, começamos. É como que é? Sim? Espera. Enfim, quem é isso? Garrou, Garrou. Ai! Alemês tem cabelo branco no nariz. Mas vamos. Vamos para o próximo. Vamos lá. Terceiro agora você, Rajinha. Já escolhe o número aí. Temos aí do 1 ao 12, tirando o 9 e o 3. Eu vou no 2, que é meu número da sorte. O melhor do. Coma atum com Nutella. Isso pra mim é um dos piores. Arranca o 2 aí. Arranca o 2. Atum com Nutella. Você acha que você vai adaptar o seu paladar ou vai ser uma merda? Eu nunca comi atum. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Tipo, não, nunca. Eu sei que o cheiro não é muito agradável. Então assim, eu já tô meio que me preparando psicologicamente pra ser ruim. Eu posso comer separado e depois junto? Tá. Se bem que assim, na nossa histórica de vídeos do fluxo, a Rajia sempre come uns negócios estranhos. Cara, que nojo. Nossa, que nojo. Tipo, não deve ser ruim, mas gente, o visual conta muito. A textura também. Eu acho que o que salva é a Nutella extremamente doce, que acaba camuflando, não? Não, não tá salvando. Mas eu gostei de atum. Você vai comer outra colher? Não, não vou não, não vou não. Tô olhando aqui. Mas o atum você gostou, então. Não, o atum tá aprovado, gente. Mas, pelo amor de Deus, não faço isso em casa. Não é bom, não é agradável. Beleza, vamos pro próximo. Até que ela se saiu bem. Se sou eu, já era. Rapaziada, seguimos aqui com as nossas pegadinhas. Rajia já comeu atum com Nutella, agora vamos escolher o meu. Porque, como vocês sabem, eu estou apresentando. Porém, eu também vou ter que participar das prendas. Porém, eles vão escolher, porque não dá pra eu escolher. Quatro. Quatro. Número quatro. Beleza, vamos de fora. Então, vamos lá, rapaziada. Fomos escolhidos o número quatro pra minha prenda. E vamos ver. Garras feitas. Pintar a unha do participante com esmalte roxo. Agora vamos ver a habilidade da Rajia em pintar a unha. Ela me borrou, borrou. Foi bom, foi bom. Estou fazendo de ponta cabeça, estou dando o meu melhor. Não, está ótimo. Ó. Boa. Aí, ó. Muito bom, rapaziada. Papo reto. Tô um arrasado. Ficou. Agora, ó, não bate em nada, hein, pra não borrar. Por favor. Daqui a dez minutos eu esqueci. Mano, e agora? Como é que eu vou jogar no mobile? O Regno mudou? Você está com o dedo. Assim que seca. Aprendi na televisão. Está anotando a minha pele? Faz um raw. Vai, gorila, faz assim, ó. Está anotando a minha pele? Agora você está na moda, gorila. Faz assim, ó. Voltamos, agora voltou em você, Ninão. Já fomos quatro prendas, faltam vinte e duas, pelo meu cálculo, e seguimos agora. Ninão, pode escolher o seu número. Onze. Onze? O número onze, deixa eu ver o que tem. Ninão pegou o número onze. Feliz, feliz. Fique com a expressão de feliz até o final da dinâmica. Caso do contrário, levará um peteleco da pessoa mais próxima. Ninão agora, daqui até o final do vídeo, sorrindo, sem parar até o final. Não está sorrindo, não está sorrindo. Não está sorrindo. Atenção nele, atenção nele, hein. Olho nele. E beleza, deixa eu botar esse cartazinho para cá. Oito. Você é para o número oito. Me deu oito. Raja oito aí no seu coco, por favor. No meu coco aqui, ó, oito. Número oito. É carnaval. Bicho. Saia colorida, porpurina, bem figurino, bloquinho de Rio de Janeiro para ficar até o final do jogo. Rapaziada, estivemos aqui naquele clima carnavalesco carioca. Eu não sou carioca, mas de todos os lugares do Brasil. E agora falta o confete, né? Já está colorida. Vou pegar aqui um confetezinho, um punhadinho. Deixa eu botar aqui assim para dar um grau aqui, ó. Aqui, ó. Rajinha, agora você vai escolher um número com muita sabedoria. Vamos. Bom, eu vou no doze. Número doce? Vamos lá. Número doze para a Raja. Palma do desespero. Oxi. Ah, não. A cada vez que alguém bater uma palma durante a dinâmica, você pagará cinco flexões. Só vale bater uma palma por rodada. Então já bate a palma aí, gente. Dê essa rodada aqui. Rajinha. Cinco flexão. Tá bom. Estamos observando. É isso aí, Rajinha. Pronto. Vai. Um. Vai. Doze. Mais torra, Rajinha. Vai, Rajinha. Vai, força. O tríceps saltando. Toma. O que é isso? Mano, o pior é que eu até... Eu nunca tinha conseguido fazer nem isso que eu fiz. Então você gostou? Gostei. Então relaxa que tem muita rodada para você fazer outras flexões. E vamos para a próxima. Agora sou eu. Qual dois escolhem para mim? Escolhem para mim. Escolhem para mim. Minha vez. Mano, tomara que seja uma bem ruim. Ah, não. Não quero ruim. Cinco. 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 Prenda número cinco. Vamos ver aqui, senhores. Sua linda. Não. Passar batom, delineador, lápis, blush no participante. Oh, Willa, relaxa que esse é o mais leve. A Leia passou blush dentro do meu olho. Então depois piora. Esse aqui é o blush da moda. É para deixar você corado, entendeu? Mano, eu estou enxergando o áspero. Estou enxergando o áspero. Olha, sabe para que que serve? Combinou com o meu tom de pele? Sim. Sim, está arrasando. Sabe para que que serve? Está arrasando. É para você ficar com uma cara mais de saúde, sabe? Porque você faz muita live. Flexão. Aí às vezes... Flexão. Flexão. Olha, olha. Eita. Ela vai sair daqui, Braddock. Mano, ainda bem que eu vim com o meu carro. Eu imagino eu pegando o Uber. Oh, meu cabelo! Mano, já era. Vai queimar meu cabelo, mano. Vai cair, mano. Mano, faz na barba. E o batom? Ah, cadê o batom? Tomidia? Mano, que agonia. Parece que tem um reboco na minha cara já. Já estou agoniado. Mas tem. Não parece. Vamos que vamos agora. Resetou, né? Agora é o Ninão de novo. Nino. Número 10. Ixi, agora é o último rodada. Triste, triste. Vai? Fique com a expressão triste até o final da dinâmica. Caso contrário, vai levar um petelego. Ah, não. Ele estava feliz e eu vou levar para ficar triste. Pronto. É igual o Chaves. Vamos então agora. Alemese. Pode puxar o seu número já. Nossa. Um. Um. Vamos ver o que um aguarda para Alemese. Esse aqui é forte. Ah, não. Boca cheia. Você vai encher a boca com pequenos insetos costumeiros de ser comido na Indonésia. Que mentira. Perdi a linha. Boca cheia. Você vai ter que mascar 20 chicletes ao mesmo tempo. Impossível. Vamos lá, rapaziada. Dinâmica da Alemese aqui agora. Tem que ficar mascando até o final da dinâmica. Vamos ver aí. Eu posso parar de dançar? Pode. Isso aí. Vai pegando. Vai pegando. Ai, Calme. Mano, não vai dar. Constiga. Enquanto você vai se deliciando com o seu chiclete, vamos seguindo. Agora é a vez da Raja Raja. Sobrou o número 6 e o número 7. Pode escolher um dos dois. Eu vou no 7. 7. Espera. Eu fazer meu desafio? Vitamina dos campeões. Ai, não. Começou com vitamina. Mano, forte. Vamos lá. Como é composta a vitamina dos campeões que a Raja vai tomar para ajudar ela nas flexões? Obviamente que depois de um bom treino tem que ter uma boa recomposição das vitaminas, né? Vamos lá. Leite, chantilly, doce de leite, gostosinho. E wasabi. E para finalizar, um pouquinho de shoyu. Quanto eu tenho que tomar dessa bebida misteriosa? Olha, quanto seu coração mandar. Ele não está mandando. Ele está mandando eu sair correndo. Um dedinho, vai. Um dedinho aqui, ó. Um dedinho. Só aquela goladinha para dar aquela... Mano, pode beber menos de um dedo. Isso aí deve estar a cara do... Opa! Horrível. Esse está ruim. Vamos lá, rapaziada. Agora para finalizar a nossa dinâmica. Sobrou o número seis e vamos ver com o que eu fiquei. E aí, o que vocês acham? Bom ou ruim? Ah, não. Se não esquece que é bom. Olha. Olha, você já é doido. Ah, sai. O cabelo é boa. Vamos ver. Dinâmica número seis. Penteado para sempre. Pentearam o cabelo de um talento e passaram muito laque para ficar o tempo inteiro com aquele mesmo penteado. Resumindo. Agora o meu penteado vai perpetuar. Mano, eu estou escutando o barulho da mastigação da Lemeis, tá? Mano, não bateu. Mano, está parecendo que você é banguela, juro. Fazer um topetinho do Jimmy. Exame? Sabe quando vai fazer o exame? E aí, Igor, vai fazer o exame? Ali, pede o like e fala para ativar o sininho. Rapaziada, esse foi o vídeo, não esquece desse blackzão. Não, está péssimo, está péssimo. Não, calma. Sai, rapaziada. Não, não foda. Vamos ficando por aqui. Está difícil para ele falar. Não, pera, pera. Não esquece de deixar o like e ativar o sininho. Calma, calminha. E Raja, fazendo aquela flexão. E fique aí com a Rajinha fazendo aquela flexão. Tamo junto. Horror, horror. E a nóis, rapaziada.